Escola Municipal Donícia Maria da Costa, no bairro Saco Grande, em Florianópolis. 530 alunos estudam nesta unidade educacional. O cantinho mais especial daqui é este, uma sala diferente das convencionais. O ambiente foi projetado para dar condições aos estudantes de estimularem o raciocínio lógico. Desde 2010, os professores usam mais de 600 jogos cognitivos para trabalhar nas aulas a lógica, o emocional, a ética e o social. O jogo ele incentiva, ele cativa, ele gera o interesse. E aí nessa geração de interesse ele vai desenvolvendo o regramento, ele vai desenvolvendo a sua atenção, o foco, o raciocínio lógico. E isso depois vai impactando no geral. Os jogos tornam as aulas mais atrativas, dinâmicas e o conteúdo curricular é melhor aproveitado pelos alunos. Todos os jogos têm uma contextualização, todos os jogos têm alguma coisa envolvendo a matemática. Nós trabalhamos área, perímetro, semiperímetro, circunferência, diagonal, horizontal, para que eles consigam, através dos jogos, irem já se familiarizando com a matemática pura, como tu diz, que é a matemática no quadro. A metodologia inovadora começou a render os primeiros frutos. Quatro alunos venceram a etapa estadual da Olimpíada de Raciocínio, que contou com 110 mil participantes. O quarteto vai para a final nacional em São Paulo no próximo mês. Entre os representantes da escola estão o João Vitor e a Cailane, ele especialista no jogo Forças Unidas. Quando a gente olha os joguinhos assim, a gente percebe que tem só um monte de bolinha aqui e um tabuleiro. Isso aqui é um jogo mesmo, João? É. Tem certeza? Tem. Eu acho que não é jogo, não. Como que joga? Qual que é a regra fundamental? Tipo, a regra, quando a gente começa o jogo, nós temos que apertar a mão do companheiro. Se não apertar, tu perde um ponto. As brancas começam, sempre as brancas. E tem que tirar, acho que é ímpar ou par, para começar com as brancas ou com as pretas. Ela é fera no octógono fantástico. Tem coisas muito mais diferentes do que o jogo dele. Porque o dele tem que acabar com todas as minhas peças. E eu não. Eu tenho que chegar só com uma peça ali, que na casa do aparente, que eu já vou ganhar. Nesse jogo, a gente tem que dividir todas as peças em 12. Tem 24 peças. E tu tem que multiplicar em todos os lugares que tu tem que mexer. Como se fosse matemática, tu vai multiplicar. Então, isso aqui, além de estar a gente jogando, se divertindo, a gente parece que está fazendo matemática. Como se estivesse fazendo, só que educativo e divertido para a gente. O João, ele já estudava aqui na escola desde o primeiro ano. Depois, a família acabou indo embora para o Paraná e voltou agora. A Tatiana, que é a mãe dele, desde que ele começou a ter essa interatividade com os jogos, o que você percebeu de melhora no comportamento dele, no aprendizado dele? Olha, ele ficou mais calmo. Não tem mais aquela relevância que ele é bem explosivo, está mais calmo, ele brinca, ele ri mais. Fala melhor, porque tem certo problema na dificuldade da leitura. E é assim, tomara que continue assim, né? Ele estuda os jogos e que vai para frente cada vez mais. O cérebro está em constante desenvolvimento. Os estímulos, sejam por meio de jogos, cheiros, sons ou visual, potencializam o que os neurologistas chamam de neuroplasticidade. Existe uma ligação entre os neurônios que vão se formando e aquilo vão fazendo com que o cérebro tenha mais memória, mais poder de ativar outras áreas do cérebro. Então, quanto mais ativado o cérebro está, mais áreas do cérebro a gente consegue ativar e ele fica, então, com uma reserva de atividade para que ele possa utilizar no futuro. Para o especialista, é preciso variar os estímulos. Se a gente estimular apenas fazer um jogo ou apenas uma atividade, o cérebro vai ficar muito bom naquela atividade, mas as outras partes do cérebro não vão estar em atividade e não vão estar sendo utilizadas. A melhor fase de estimular o cérebro é entre o nascimento e os 20 anos de idade. Nessa fase, quanto mais a gente estimular, maior a capacidade de ligação e maior o número de neurônios que a gente consegue ativar. Uma pessoa de mais idade também consegue ter essa neuroplasticidade, mas ela é muito mais difícil e muito mais demorada para a gente conseguir estimular que essas sinapses se façam. Mas, voltando para a sala de aula, a gente encontra mamães orgulhosas com o desempenho dos filhos. Muito orgulho. E eu peço aos pais, que os filhos que estejam nesse ou em qualquer atividade que apoiem. É melhor um filho dentro da escola, aprendendo qualquer tipo de jogo do que na rua, né? Então, o que nos resta é desejar boa sorte para essa turminha. Porque torcida, olha, essa ele já tem de sobra. É um empenho, é uma dedicação e a gente está aqui para ensinar, para cobrar. E é como eu digo para eles, a educação transforma e a gente consegue ir aonde a gente não imaginava. É um empenho, é um empenho. O que é isso?